O pai dessa menina prodígio é engenheiro, apaixonado por aviação e chegou a trabalhar numa companhia aérea. Por isso, ele se enche de orgulho para falar da filha. Ela realmente superou as expectativas, né Beatriz? Ela tem uma desenvoltura escolar brilhante. Eu não estou falando isso porque sou o pai dela, não. Mas ela realmente superou tudo que a gente tinha. As expectativas que a gente tinha, ela conseguiu superar todas. Beatriz Castelhano tem só 21 anos, está no último ano de engenharia aeronáutica na USP e atualmente está morando na Alemanha. Em 2015, estivemos na casa da família dela, em Goiânia. Na época, a estudante tinha acabado de vencer a etapa nacional de um concurso de aerodesign, com um protótipo desenvolvido por ela, o Mike. A cada voo era uma nova ansiedade, porque o micro principalmente é uma competição de confiabilidade. Então, se você perdesse um voo, já era uma chance a menos de você conseguir um resultado bom. E o desafio da Beatriz não para por aí. Depois de vencer a etapa nacional, ela vai disputar o campeonato mundial de aerodesign, que acontece ano que vem nos Estados Unidos. Quase três anos se passaram. E agora, hein? Como é que a Bia está? A boa notícia é que a Bia venceu esse concurso nos Estados Unidos há três anos. O projeto dela foi considerado o melhor projeto. Agora, para ela, só isso não foi suficiente, não. Ela está em Hamburgo. A gente vai falar com a Bia agora pela internet, porque ela está morando na Alemanha, para falar da nova conquista, do novo desafio, na verdade, que também vai ser nos Estados Unidos, mas algo muito mais ambicioso, né, Bia? Explica aí para quem está em casa que desafio é esse. Com certeza. O desafio é projetar um veículo pessoal aéreo, portátil, que tenha autonomia de, no mínimo, 20 milhas, a menor dimensão possível, e que não faça muito barulho também. Em outras palavras, engenheiros do mundo inteiro estão disputando quem é que vai desenvolver primeiro uma máquina que faça o homem ganhar asas. É a aeronáutica mais perto de cada um. Não restrita somente aos aviões, mas realmente possibilitar esse cenário futurista que a gente tanto imagina de poder sair voando por aí. Por isso, é importante guardar bem esse nome, Bia Castelhano. Se um dia a gente começar a voar por aí, com certeza vai ter um dedo dessa goiana. E eu acredito que a gente vai ter um resultado muito bom com a BR-3 nos Estados Unidos, sim. Na primeira vez que falamos com ela, Bia já tinha dado essa dica. Eu queria voar, mas sem avião, sem nada. Eu queria voar de verdade mesmo.